Bom dia pessoal, meu nome é Thiago, aqui eu falo do canal Thiago Linux E hoje eu gostaria de trazer mais um tema interessante pra vocês Que é, como vocês estão vendo na tela, né? Que é a respeito do corpo, alma e espírito Antes de entrar no tema propriamente dito Gostaria de dar um recado a vocês Como vocês todos sabem, o meu canal aqui, o canal Thiago Linux Ele tá impedido de fazer live durante um período de 3 meses Pelo strike que eu tomei Então, durante esse período, eu estarei fazendo vídeos como esse aqui, tá? E deixa no comentário aqui do vídeo o que vocês estão achando Se vocês gostariam de sugerir algum tema, tá? Que eu falasse, enfim E pra quem não conhece o meu trabalho Eu tenho um trabalho a respeito de frequências, tá? Então, eu tenho frequência pra diversos fins Como tratamento de saúde Limpar o sistema de crenças Aumentar o seu estado frequencial Pra melhorar o sono Ajudar a você a melhorar a tua interação, né? Com o seu parceiro, né? Ou arrumar uma parceira, um parceiro, né? Enfim Tem frequência pra diversos fins aqui Tem frequência alimentares Como a do cobre A da prata A do ouro Que tem seus efeitos fantásticos Se você Ainda não conhece as frequências, né? Eu gostaria de ver o resultado As pessoas que já utilizaram os benefícios Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo O link de uma live Onde eu mostrei algumas pessoas Que fizeram uso das frequências E deram esse feedback pra mim Tá bom? Então, depois desse vídeo aqui Se você quiser Dá uma olhada lá Pra você ver Como foi Tá bom? Pessoal, você que gostaria também De ajudar esse trabalho aqui Eu tenho um grupo No WhatsApp Privado Onde É composto Apenas de assinantes Então, hoje você pode assinar esse canal Aqui pelo valor de R$7,99 Você ajuda esse trabalho aqui E de retorno Você será incluso no WhatsApp Terá o acesso direto a mim E eu também estarei Elaborando uma atividade Apenas para o grupo Tá bom? Então, se isso aí Te interessa Não perca a sua oportunidade Eu também tenho Uma terapia do EMDR Que eu mesmo desenvolvi Via software, né? Então, eu até fiz Em uma live A terapia, né? Que é elaborada pela doutora Shapiro Que é através do movimento dos olhos Você Em pouco tempo Você se livra de algum trauma É uma ferramenta realmente poderosa Reconhecida mundialmente Então, se isso te interessa Deixarei aqui embaixo O link Ou você pode entrar em contato Diretamente comigo Canal ThiagoLinos ArrobaGmail.com Bom Dado o recado Vamos entrar nesse tema Provavelmente dito Que é um tema maravilhoso Pessoal Todos vocês sabem Que nós Somos feitos de corpo Alma Espírito Então, nós somos Um conjunto De três elementos Que fazem Nós, os seres humanos Como todos nós conhecemos E uma coisa Uma coisa que eu vejo Interessante aqui Nessa imagem E que eu vejo Até um Um erro Talvez De algumas pessoas Que Que afirmam Na internet É o seguinte A gente Nós temos que ter Uma visão ampla Da coisa Toda vez que a gente Tem uma visão Pequena Uma pequena parte Você tem uma visão Que a gente chama Reducionista Então Você viu uma parte E decidiu Ela pelo todo Tá Eu não sei se eu estou Conseguindo ser Bem claro Se eu pegar Por exemplo Esse Esse cordão Aqui Aí eu mostro Só essa parte Do cordão Você vai falar É um cordão De Prata Aí quando Eu tiro o cordão Na minha mão Vamos supor Que isso aqui Tivesse pendurado Quer dizer Eu só vi Apenas uma parte Mas não vi O que estava Em oculto Então eu vi Uma parte E decidi Pelo todo Não sei se eu consegui Explicar De forma correta Mas é o que Acontece Então Eu vejo muito Quando algumas pessoas Perguntam Eu tenho sempre Uma Uma Renite Isso aí Está ligado Ao meu sistema De crença Isso aí É eu Que co-criei Algo do tipo E Uma pessoa Que está ligada A esse meio Da mecânica Quântica Esse meio Que a gente Conhece bem Estudo bem Vai falar Ah não Está relacionado Ao seu sistema De crença E tal Não sei o que A gente Como eu falei Nós Nós não devemos Focar apenas Na árvore Devemos ver A floresta Que é um âmbito Muito maior Bom Se nós somos Formados de corpo Alma Espírito O corpo Tem que ser tratado Como corpo A alma Tem que ser tratado Como alma E espírito Deve ser tratado Como espírito E Esses três Não estão separados Você tem que levar Em consideração Os três Eu vou definir O que é Corpo Alma Espírito Segundo o que eu entendo E depois Eu vou voltar Nesse exemplo Aqui que eu falei Da rinite Vamos dizer Um exemplo físico Bom O corpo O corpo É a parte mais fácil De se explicar É O que a gente toca Todos sabem Da passagem Que a gente veio Da terra E do pó Voltaremos Da terra Voltaremos Então o corpo ele é apenas a matéria Ele não tem atividade sim Ele é apenas um recipiente Ele é apenas a matéria, uma forma, uma forma física Que a gente pode tocar Existe um mecanismo Se a gente fazer uma alusão a título de comparação É como se você tivesse um computador E o corpo fosse o hardware, a parte física Nós temos a alma A alma é o que caracteriza você Por exemplo, se eu tenho a Juliana A Juliana é uma pessoa que é meiga, é simpática Nós temos a Fernanda A Fernanda já é uma pessoa mais extrovertida Já é uma pessoa mais agitada Uma pessoa mais dinâmica Então esse diferencial Que vocês também podem chamar de ego Propriamente dito Isso é a alma A alma é você propriamente dito A sua persona É por isso que a gente não deve enxergar Por exemplo, o ego Como uma coisa ruim Como de repente algumas pessoas Podem ter entendido Porque o ego É a alma E a alma É você E por último Nós temos o espírito Que é a parte mais difícil de entender A minha visão de espírito Talvez vocês nunca tenham ouvido falar Mas o que eu entendo sobre espírito É a questão do entendimento O seu entendimento Não é intelecto É entendimento É o espírito Tá bom? E o espírito Ele estaria em outro plano Fora daqui O elo Que liga todo esse mecanismo Essa tríade É a alma Então funciona mais ou menos assim Nós somos seres espirituais Tendo experiências humanas O espírito Através da alma Se aclopa ao corpo Para ter essa experiência Nesse plano aqui Entendeu como funciona? Então vamos lá Vamos voltar o estado da rinite Que eu dei um exemplo Se a pessoa que tem uma rinite alérgica Ela sofreu um trauma Quando era criança E aí teve coisas Teve má experiência que ela teve com os pais Ou uma má experiência que ela teve E desde aquele momento Ela desenvolveu aquela rinite alérgica Que ela vai toda a vida com aquela rinite alérgica Se há de convir comigo Que ali não tem apenas a questão do corpo Que tá Como é que pode ser? Projetando aquilo pra você Você tem a questão da alma Que é a parte onde você tá cocriando aquilo Onde você tem que atacar a alma Você tem que mudar a forma como você vê O seu intelecto Que é a alma Pra que aquilo pare de ocorrer no corpo Pra que aquilo pare de refletir Nesse caso Verdade Nesse caso Está intrinsecamente ligado ao sistema de crença Agora vamos dar um outro exemplo Vamos supor que você Uma pessoa que 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 se alimenta mal Ou De repente você até se alimenta bem Mas o teu corpo Ele nasceu com uma deficiência Em um determinado nutriente E você não Por desconhecimento Não dá esse nutriente E o teu corpo adoece Bom Nesse caso Não tem nada a ver Com a sua alma Seu sistema de crença Ou Ou algo que você Está cocriando de ruim Ou um peso pesado Na sua vida Não Nada disso Apenas o seu corpo Que é uma parte física Tá faltando um nutriente Que você precisa Assim como Assim como você Completa o óleo Ou troca o óleo Do motor Do carro O teu motor Que é o corpo Ele também está precisando De um nutriente Também está precisando De uma nutrição Então Você Englobar tudo Em uma coisa só Na minha visão É uma coisa reducionista Nós devemos Sempre levar em consideração Os três O corpo A alma E o espírito Né Vou estar passando Algumas imagens Para poder explicar Aqui mostra O nosso corpo Ele é Intrinsicamente ligado A terra A nossa alma Aqui ó Que é o nosso coração Tá vendo Que é o nosso eu Propriamente dito E aqui nós temos O espírito Né Que é interligado Aqui A Deus Né Aqui ó A gente vê essa imagem Bem bacana Tá vendo A alma Ela é É o elo Ela que liga o espírito Ao corpo É o que é o seu eu A sua persona Né Lembrando pessoal Que aqui É Na comparação do computador O hardware É o corpo E você tem um software Né Que você instala Você pode instalar O sistema operacional O Windows O sistema operacional O Linux O software Que é personalizado Cada computador Tem um software Diferente Uma personalização Diferente Pode usar até o mesmo Windows Mas tem Software instalado Diferente Antivírus Diferente Assim também é a alma É a sua persona Né Aqui pessoal Interessante Ó Vamos ver essa imagem Aqui ó Essa imagem Aparece pessoas Tá vendo E aparece aqui ó Vortex Caminho de energia Passando por aqui ó Isso aqui é bem interessante Imagine que como Cada pessoa daqui Estivesse nas suas casas Como a gente tá vivendo Existe um plano De energia Uma fita de energia Aqui E você pode perceber Que está tudo Entrelaçado Tá tudo entrelaçado E Esse vortex De energia Que também interage Com outras pessoas Tem a ver Com o seu sistema De crença Tem a ver Com a sua alma Entendeu A sua alma Que controla É por isso Pessoal Que Muita gente É que vai controlar A velocidade De forma lenta Da sua pia Vai sair a água É essa convicção Ou as vezes Ou as vezes a pessoa Pode até iniciar Com a convicção Mas eu vi Mas eu vi essa imagem Mostrando o corpo Mostrando o corpo O corpo saindo Outra vez Mostrando o corpo Espírito Jesus está falando Sente Isso é o entendimento Isso é o entendimento Tem outros exemplos Na bíblia Como A A samaritana Onde ele pediu água Que ele fala assim Se você tomasse Se você tomasse da minha água Eu não sentiria mais sede Quer dizer Não era água física Era no entendimento Era espiritual Entendeu A pessoa Que se espiritualiza Ela não precisa mais De ficar renovando Isso aí Até me lembro Que tem pessoas Que querem Co-criar de uma forma Mais rápida E tem aquela pressa E aí fala assim Ah vou fazer Vou usar 2, 3, 4 frequências Então vou usar O Pono Pono Um dia todo E tal Não sei o que Aí pergunto É necessário Realmente isso Será que essa questão De você querer fazer mais Já não é uma dúvida Que na realidade Pessoal As ferramentas Realmente são ótimas E aceleram E ajudam muito Mas nem de ferramenta Você precisa Porque você já é Completo por si só Ame a si mesmo Tenha um entendimento A si mesmo Né E você vai E você vai ver Que vai Que vai Vai melhorar Evita conflitos internos Para finalizar Esse vídeo aqui Pessoal Para não ficar longo E até foi uma sugestão De vocês mesmo Para que o vídeo Não fique muito longo Eu vou contar Uma 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 história Aqui Uma história Pessoal Né Que aconteceu Há pouco tempo Para vocês poderem Entender Eu Antes de ter O problema Do coração Que eu tive Vocês conhecem A minha história Há uns 6 anos Atrás Era um Tiago Totalmente Diferente Muito Diferente Não tinha Conhecimento De nada Não gostava De estudar Não tinha Hábito De leitura E Certa vez Eu estava parado E pedia Ao criador Para que Para que Me desse Entendimento Sabedoria Então Verá todos Esses problemas E na época Eu não entendia Por que Tudo aquilo De ruim Estava acontecendo Comigo Hoje Graças a Deus Não tem mais nada Mas hoje Eu entendo Que aquilo Foi feito Para a minha evolução Né Agora Eu tenho Esse entendimento Mas demorou Muito Para poder Cair A ficha E Eu era Uma pessoa Muito Estressada Acontecia Qualquer coisa Tipo assim É Tipo assim O tempo Vai fechar Aqui e agora Entendeu Era uma pessoa Que fazia Acontecia Né É Indo até Vias de fato Né Acho que Todo mundo Entendeu E Depois Que eu Comecei a estudar Principalmente A mecânica Quântica A minha mente Abriu De uma tal Forma Que hoje Eu não Permito Eu não Permito Que Qualquer Pessoa Qualquer situação Tenha autoridade Sobre tirar Do meu cerne Do meu centro Porque eu sei Que eu vou pagar Um preço alto Por isso Isso vai baixar Minha frequência Isso vai me prejudicar Então ao invés De ter aquele Primeiro impulso Eu tento entender Por que Que eu estou sentindo Isso E qual A melhor atitude Que eu posso Agir Então eu passei A utilizar Aqui ó O raciocínio Se manter Frio Isso lhe permite A A A Sair de uma Determinada situação Com inteligência Porque toda vez Que nós estamos Estressados Numa discussão Nunca você Está consciente Talvez você Não tenha escutado Isso Você sempre Está inconsciente Há um sequestro Do cérebro Reptiliano Ao Ao Neocórtex Nossa Eu estou preocupado Que o vídeo Está ficando Está ficando Está ficando Grande Eu vou fazer assim Pessoal Vou finalizar Aqui o vídeo Né E aí No próximo vídeo Eu vou contar Essa história Para vocês Tá bom Vou fazer assim Porque Ah Thiago Vou deixar Na curiosidade Não né Não Porque senão O vídeo Vai ficar Muito grande Eu não gostaria Que o vídeo Ficasse grande Vou terminar De contar Essa história No próximo vídeo Tá bom Muito obrigado A todos Que assistiram Esse vídeo Aqui foi o Thiago Do canal Thiago Linux Um abraço A todos Tchau pessoal